Meus amigos cidadãos italianos, ítalo-brasileiro, minha comunidade. Hoje eu vim aqui falar com você, mas hoje eu tô brabo. Vou falar pra você por que que eu tô brabo. Porque numa recente reunião em Brasília, onde eu inclusive me manifestei muito fortemente contra essa determinação, mas infelizmente não mando, eu não consegui nada, a embaixada determinou, através de uma disposição interna, que os consulados do Brasil, então São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e a própria embaixada em Brasília, não são mais obrigados a entregar documentos que sejam comuns a alguns familiares. Vou simplificar melhor pra você. Se você mora em Curitiba e você vai pedir a sua cidadania italiana em Curitiba, e por acaso o seu tio ou até o seu irmão moram em São Paulo e lá fizeram o reconhecimento da cidadania, o consulado de São Paulo não é mais obrigado a transmitir os documentos dos seus antepassados para o consulado de Curitiba. O que significa que você deverá produzir totalmente e novamente aqueles documentos que você vai precisar para o reconhecimento da cidadania italiana. Eu acho isso um abuso, eu acho isso uma falta de respeito, eu acho isso uma questão burocrática que poderia ser muito bem e tranquilamente resolvida com os consulados fornecendo uma simples declaração de que fulano e cicano já tem a cidadania reconhecida neste consulado e, portanto, não precisaria juntar novamente esses documentos. É mais uma vez a burocracia que vence, é mais custo para você que precisa fazer esse reconhecimento. Eu fiz uma ordem do dia no CGE Roma, foi aprovada, mas infelizmente ordem do dia é ordem do dia, não é lei. Não sei se eles vão respeitar isso ou se vão dar qualquer seguimento a esse nosso pedido. Eu sou frontalmente contra este tipo de exigência, este tipo de burocracia, porque significa produzir duas vezes o mesmo documento que já está de posse de uma autoridade italiana, ou seja, de um consulado, enquanto você precisa em outro consulado. Ou seja, entre eles não vai haver comunicação. Por isso é que eu estou bravo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.